Bem pessoal, hoje eu gostaria de refletir com vocês o cristão e a política à luz da palavra de Deus Paz e bem meus irmãos, hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre o cristão e a política à luz da palavra de Deus Eu estou aqui com duas bíblias A Bíblia Ave Maria, a versão da Ave Maria e a Bíblia de Jerusalém Tem mais versões, mas as que eu mais gosto são essas Uma eu gosto de usar para meditação, leitura, uma linguagem um pouco mais simples E a Bíblia de Jerusalém para estudo Com muita nota de rodapé, introdução em todos os livros Então assim, facilita bastante o entendimento de muitas passagens Bom, a gente vive hoje, na verdade, eu acho que a gente vive a crise política nesse país nosso Desde quando descobriram, se for avaliar bem E eu vejo assim uma grande, muitas das vezes uma grande omissão dos cristãos Não falo que tem que ser partidário ou tem que militar em prol de um candidato Mas tem que se impor, tem que mostrar sua voz também Os que não gostam da igreja, não gostam dos cristãos, usam muito isso Tem até vez, tentando aprovar em mês Outro dia eu vi, de abuso de autoridade religiosa Isso é um absurdo, né? Os cristãos fazem parte da sociedade, é um grupo da sociedade Então tem que ser ouvido também Assim como os ateus tem que ser ouvido Os homossexuais e tantos outros grupos dentro da nossa sociedade Afinal, o governo governa para todos Não é para um grupo ou para outro Governo é para todo mundo E muitos usam essa passagem, virou até um clichê Lá de Romanos 13, de 1 a 7, que vai dizer o seguinte Cada qual seja submissa as autoridades constituídas Porque não há autoridade que não venha de Deus As que existem foram instituídas por Deus Assim, aquele que resiste a autoridade Opõe-se à ordem estabelecida por Deus E os que ela se opõe, atraem para si a condenação Em verdade, as autoridades expiram temor Não, porém, a quem pratica o bem Mas sim a quem faz o mal Queres não ter o que temer a autoridade? Faz o bem e terás o seu louvor Porque ela é instrumento de Deus para o seu bem Mas, se fizeres o mal, teme Porque não é sem razão que leva a espada É ministro de Deus para fazer justiça E para exercer a ira contra aquele que pratica o mal Portanto, é necessário submeter Não somente por temor do castigo Mas também por dever da consciência Também por essa razão que pagais impostos Pois os magistrados são ministros de Deus Quando exercem pontualmente esse ofício Pagai a cada um Pagai a cada um o que lhe compete O imposto a quem deveis o imposto O tributo a quem deveis o tributo O temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito Essa passagem de Paulo, que já virou até um clichê no meio cristão As pessoas até... Eu não estou condenando quem faz isso também Quem entende assim, né? E também, se você não concordar com o que eu vou falar É todo o direito Se você tem todo o direito de não concordar comigo Não vou ficar chateado Não vou ficar irritado É um direito seu Assim como eu tenho o direito de explicar isso aqui De entender assim, né? Aqui, a gente tem que começar a entender essa questão Eu estou trazendo aqui a Bíblia, né? Eu fiz questão de mostrar a Bíblia Porque eu não vou entrar muito nesse mérito Do que a igreja fala ou deixa de falar Os documentos paralelos que tem, né? Porque a igreja católica tem os documentos Que condenam lá o comunismo Esses regimes totalitários Condena, inclusive, o liberalismo Que muita gente não sabe disso Condena também, né? E a igreja protestante, a igreja evangélica Ela tem lá escritos A igreja confissional alemã Principalmente do século passado No começo da década de 30 Quando o Partido Nacional Socialista Começou a crescer E começou a querer influenciar de alguma forma Vários textos também, né? Sobre isso São, inclusive, muitos pontos em comum Com os textos católicos Então, eu queria refletir só mesmo Em cima da Bíblia, né? Eu queria trazer aqui No Antigo Testamento Sobre essa questão da submissão às autoridades Tem um texto aqui Que acho que todo mundo conhece É das parteiras de Cefra E Efoá Fiz um rascunho aqui Para ficar um pouco mais fácil A gente entender Exo capítulo 1 Do versículo 15 ao 21 Vai dizer o seguinte O rei do Egito E deixasse viver os meninos Não obedeceram as autoridades Vai contra Deus Cabe a obedecer a Deus acima de tudo O Novo Testamento tem isso aí Lá em Atos 5, 29 Trouxeram-nos e os introduziram No grande conselho Onde o sumo sacerdote os interrogou Dizendo Expressamente vos ordenamos Que não ensinais esse nome Não obstante disso Tendes enchido Jerusalém Com vossa doutrina Quereis fazer Recair sobre nós O sangue deste homem Pedro E os apóstolos replicaram Importa obedecer antes a Deus Que aos homens Então a gente já começa a entender Bastante essa questão Essa questão da Dessa submissão A submissão Para antes que a gente entenda Para a gente entender melhor A submissão não é uma submissão cega Toda submissão que a Bíblia fala Tirando a submissão a Deus Não é uma submissão exatamente cega Como a gente às vezes imagina É uma submissão Ela é refletida É uma submissão Ela é refletida Ela é pensada nisso Que há condicionantes sobre isso Por exemplo No livro A gente vai trazer aqui No Romanos 13 De 1 a 7 Lá A gente tem que se sujeitar Realmente às autoridades Mas há uma Claro Uma Vamos dizer Uma condicional Para fazer isso Não estou falando aqui Que você tem que Virar um revolucionário Fazer motim Fazer nada São condicionais Também A gente pode ver aqui Através da Bíblia Inclusive no livro De Romanos mesmo Tem muitos textos De Romanos Que o poder Justiça de Deus Recebendo por graça Da obediência Na obediência a Deus Vai dizer o seguinte Romanos 1 Do versículo 2 Ao versículo 5 Este evangelho Deus prometera Outrora Pelos seus profetas Na Sagrada Escritura Acerca de seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Descendente de Davi Quanto a carne Que segundo o Espírito De Santidade Foi estabelecido Filho de Deus No poder Por sua ressurreição Dos mortos E do qual Temos recebido A graça E os apóstolos Afim de levar Em seu nome Todas as nações Pagãs A obediência Da fé Então A gente recebe Graça Por obediência No próprio livro de Romanos Pouco pra frente No versículo 16 A partir do versículo 16 Vai dizer o seguinte Com efeito Não me envergonhe Do evangelho Pois ele é a força divina De Deus Para a salvação De todo o que crê O judeu em primeiro lugar Depois o grego Porque nele se revela A justiça de Deus Que se obtém Pela fé E conduz a fé Como está escrito O justo viverá Pela fé E no próprio livro de Romanos Também vai falar aqui Que todos os poderosos Romanos 1 De 18 a 32 Os moralistas também Romanos 2 De 1 a 16 Os religiosos Romanos 2 De 17 a 38 Estão debaixo Da ira de Deus Narrado em Romanos 3 9 a 21 Então Todos nós Vemos Assim Uma hierarquia Mas acima Dessa Autoridade política Essa autoridade Constituída O poder de Deus Deus está sobre isso tudo Como é que a gente pode entender Por exemplo Stalin Stalin também foi uma autoridade Como é que a gente vai Vai falar aqui A gente tem que ser submisso A um homem que matou Aproximadamente 45 milhões de pessoas Hitler também era uma autoridade Constituída Matou em quase 7 milhões de judeus Foi um dos principais Agentes causadores Da segunda guerra mundial Como é que a gente vai ser submisso A uma pessoa dessa Herodes Narrado na Bíblia Foi o que perseguiu A sagrada família E Jesus Enquanto ainda era um bebê Mandou matar Todos os meninos Com menos de 2 anos Os primogênios Com menos de 2 anos Não tem como A gente ser Uma submissão Cega desse jeito Então a submissão Narrada na Bíblia É uma submissão Ela é pensada Ela é refletida Ela não é Submissão cega Igual a gente vê muito aí Inclusive no Brasil É um problema muito sério isso Acho que no mundo Não sei No Brasil é muito nítido isso Não vou falar nome Estou falando qual é certo Qual é errado Mas você não vê muito Debate de ideias Você vê debate de pessoas Então tem uma pessoa De um lado A outra pessoa do outro E ali o que um falar O que o outro falar É quase uma torcida Não é ideias É a pessoa Às vezes Tanto um quanto o outro Fala cada absurdo E tem lá A torcida Os raivós Que ainda ficam brigando Para falar que um está certo Para o outro não está E o curioso Se a gente voltar Lá a Romanos 13 De 1 a 7 Que o próprio Paulo Que fala que a gente tem Que submeter as autoridades E fazer o bem Ele mesmo critica O governo romano O governo de Roma Vai falar o seguinte Aqui em Romanos 1 Do versículo 23 ao 24 Mudaram a majestade de Deus Incorruptível Em representação Em figuras De homem corruptível De aves Quadrúpteis e répteis Por isso Deus entregou Os desejos Dos seus corações A imundice De modo que Desonraram entre si Os próprios corpos Então Paulo vai falar Que não falou claramente Que são os romanos Mas a gente entende aqui Quem que é O povo romano A grande A elite romana Vamos assim dizer O Império Romano Na época Era justamente Um pagão Ele não tinha Exatamente Uma Uma lisura moral Então aqui ele vai falar Está criticando A liderança Da época E o texto de Paulo Lá em Romanos 13 Eu queria trazer de novo aqui Versículo 1 Do versículo 1 ao versículo 7 Vai dizer o seguinte Cada qual seja submissa As autoridades Constituídas Porque não há autoridade Que não se venha de Deus Correto As que existem Foram instituídas Por Deus Assim aquele Que resiste a autoridade Opõe-se A ordem estabelecida Por Deus E os que nelas Propõem Atraem Sobre-se Condenação Em verdade As autoridades Inspiram temor Não porém A quem pratica o bem Mas sim A quem pratica o mal Então se uma autoridade Aqui já começa Condicional Se uma autoridade Inspira temor A quem pratica o bem A autoridade Na própria palavra Vai falar Que as autoridades Inspiram Que as autoridades Opõem-se Estabelecida por Deus Em verdade As autoridades Inspiram temor Não porém A quem pratica o bem Assim a quem pratica o mal Então aqui já começa Uma Já começa Uma condicional Se a autoridade Põe medo Em quem pratica o bem Ela já não tem Essa legalidade Não foi uma autoridade Que Legalmente Que a gente tem Que ser submissa Perante Deus Porque Deus o instituiu Para cuidar do seu povo Para fazer o bem Entender que Essa passagem De Pedro De Fernando de Paulo Ele vai falar A comunidade de Romanos Que era basicamente Composta por judeus E por gentios Gentio era a palavra Usada Para não Não judeu Então havia um histórico Desde o antigo testamento Falando sobre isso Havia muitas divergências Embora eles conviviam Com o outro lá Mas tinha muitas divergências Entre eles Não podiam casar Alguns alimentos Eles não podiam consumir Um do outro Enfim Então assim Não era exatamente Uma comunidade Muito harmoniosa No sentido Dessa questão cultural Então E Paulo aqui fala Nitidamente De um líder De um De um político ideal De uma liderança ideal Porque lá no versículo A partir do versículo 2 Perdão Versículo 3 Vai falar o seguinte Em verdade as autoridades Inspiram temor Não porém Não porém A quem pratica o bem E sim A quem pratica o mal Quem faz o mal Queres não ter o que temer a autoridade Faz o bem E terás o seu louvor Então Paulo fala aqui De uma autoridade perfeita Uma autoridade realmente justa Autoridade reta Então como é que uma pessoa De bem Vai temer uma autoridade Né E o mal não Então Já já aqui já está falando Já já é um condicional Isso aqui não é uma submissão cega Igual muitos acham que é No próprio texto Vai falar Continuando Vai falar assim Sobre a autoridade No versículo 4 Porque ela é instrumento de Deus Para o seu bem Então essa autoridade Se um governo Não é instrumento de bem Para o bem do povo Ela já não é uma autoridade Instituída por Deus Ela foi infiel Até foi Mas Ela foi infiel E perdeu essa legalidade Essa unção de Deus Sobre ela Porque Ela é instrumento de Deus Para o seu bem Mas se fizeres o mal Teme Porque não é sem razão Que leva a espada É ministro de Deus Para fazer justiça E para exercer a ira Contra aquele que pratica o mal Portanto é necessário Submeter-se Não somente por temor Do castigo Mas também por dever De consciência Bom Paulo mesmo Vai dando Vai dando as condicionais Aqui Para essa autoridade Ser realmente Uma autoridade Revestida do poder de Deus Uma autoridade imposta Por Deus Que você realmente Tem que submeter Não é o que a gente vê Né Esses governos nossos Não estou falando aqui Do governo específico A política Em si nossa É Política não A politicagem Um detalhe Não existe ser apolítico O próprio Jesus Ele não foi político Ele não foi Aliás Não foi apolítico Ele Só não foi politiqueiro Não fez politicagem Né Não era Não foi candidato Mas Jesus vivia Num contexto Né Político Contexto social Mas a Bíblia inteira Ela é escrita Todas as impressões De quem escreveu Dos autores É Tem muitas impressões De contexto social Né Essa Essa passagem Mesmo aqui De Paulo É um Ele está Dando sinais Claros Né Dicas práticas Para essa convivência Então não tem Você depende Eu por exemplo Eu não gosto De partidarismo Eu não tenho vocação Nem para isso Né Mas eu não sou um ser apolítico Não tem como você ser um ser apolítico A própria A própria autoridade Que você tem na sua casa Lá Pai, mãe Filhos Né Marido Enfim Os avós É uma questão política também Você É lógico Né Não é Igual Que se tem a politicagem Né Mas é uma questão política Então não tem ser apolítico Você De repente Você não gosta de política Não gosta de politicagem Né Aliás Ninguém gosta Eu acho Pouca gente gosta disso Mas No sentido Restrito mesmo Da militância política Mas não tem como você ser apolítico Você vive em uma sociedade Né Você Aí está sofrendo aí Todas essas 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 arbitrariedades Seja de quem for De qualquer governo que seja Omissões Então Você Está participando Num contexto social Você Não tem como você ser apolítico Você está sofrendo sobre isso Né Mas continuando aqui no texto Então aqui Paulo dá condições Condicionais para isso Né Então Não adianta Sobe lá Por exemplo Um Hitler Como é que Como é que o povo Alemão da época Submetia Hitler Sem questionar Sem Concordar 100% Sem Sem discordar É impossível Não tem como isso Né Só porque é uma autoridade Mas Que bem que ele fez Para o povo Não fez bem nenhum Pelo contrário Isso é um exemplo E tem tantos Né gente Tantos aí Tem esses mais antigos Tem o Herodes Do Antigo Testamento Tem esses contemporâneos nossos Né Tem o Aqui na Venezuela Aqui o Hugo Chaves Né Tem sei lá Tem tanto aí O que não falta É Esse tipo de De políticos Infelizmente E também por essa razão Voltando aqui Versículo 6 E também por essa razão Pagais os impostos Pois são Pois os magistrados São ministros de Deus Quando exerce Aqui ó Versículo 6 Quando exerce Pontualmente Esse ofício Então é Acondicional Não é que você tem Que ser cego Né É uma É uma submissão Refletida Você tem Não Realmente É uma pessoa Que está fazendo o bem É a pessoa Que está É justa Tudo bem Né Que o povo de bem Aquele que faz o bem É Não tem o que temer E o que faz mal Tem que temer O mal é punido Não é o nosso caso Né Pelo menos Da maioria Da nossas Da nossos Dos nossos Políticos Infelizmente É autoridades Constituídas no Brasil Pagai Pagai a cada um Que lhe compete O imposto A quem deveis É Impostos O tributo A quem deveis Tributo O temor E o respeito A quem deveis Temor e respeito Então tem muito isso aí Jesus né Como disse Jesus não era um ser Apolítico né Jesus também Tanto é que lá nos Evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas Vai falar né Daí de César O que é de César De Deus O que é de Deus Então é uma Ele está sendo claro ali Que ele vive Num contexto político Aqui Todo mundo vive Num contexto político A diferença é que ele não é Politiqueiro né E também tem uma outra passagem aqui Texto de Pedro lá Primeira Pedro A gente vai pegar aqui Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo 13 Ao 17 Vai falar o seguinte Por amor do Senhor Sede submissos Por toda autoridade humana Quero ao rei Como ao soberano Quero aos governadores Como enviados Por ele Para castigo dos malfeitores E para favorecer As pessoas onenesses Porque esta vontade De Deus Que praticando o bem Façais Emudecer a ignorância Dos insensatos Comportáveis como homens livres E não a maneira Dos que tomam a liberdade Como o véu Para encobrir a malícia Mas Vivendo como servos de Deus Sede educados Para que todos Amai Sede educados Para com todos Amai os seus irmãos Temei a Deus Respeitai o rei Aqui é uma passagem Um pouco mais Que chama um pouco de atenção Por que? Porque Pedro vai falar Pedro é um judeu né Cresceu No meio judaico Um judeu Ele viveu no contexto Do judaísmo E uma coisa Curiosa Aqui nessa passagem Por isso que é bom A Bíblia A Bíblia de Jerusalém Que tem algumas introduções Algumas notas de rodapé Para a gente entender Também As leituras paralelas De história né Ajuda bastante Pedro aqui vai falar Lá no versículo 14 né Quer ao rei Como soberano Quer aos governantes Como enviados por ele Para castigo Os malfetores Para favorecer as pessoas Honestas né O detalhe A palavra rei Na época de Pedro Ela não era usada A monarquia caiu 509 510 509 anos Mais ou menos 500 anos Antes de Cristo Então não se tinha reis Naquela época Se tinham Imperadores né E quando Pedro Fala aqui de reis Nitidamente Até para não ser perseguido Mas nitidamente Ele vai falar Dos que caminhavam No caminho de Deus O rei Davi Por exemplo Exemplos de reis né Embora tenha pecado Mas sim Um rei Realmente Que preocupava Com o seu povo né Então é condicional Você vai ver que No próprio versículo 14 né Versículo 14 Pedro vai falar Que era o rei Como soberano Que era os governantes Como enviados por ele Para castigo dos malfeitores E para favorecer Pessoas honestas Então nitidamente Pedro não está falando Que é Que é uma sujeita A gente tem que se sujeitar Cegamente né E aqui Se você for entender Um pouco mais de profundidade Ele não está nem falando Dos imperadores romanos Ele está fazendo uma crítica né Ele está Às vezes você entende Que ele não está falando bem Não está concordando Com o sistema de governo romano né Está falando de reis né Você precisa ter ideia Júlio César foi Assassinado pelos senadores Não é porque ele era um ditador Ele foi assassinado pelos senadores Em 44 a 45 a.C. Porque eles viam A possibilidade de Júlio César Se tornar um rei Não um imperador né Então acabaria ali A república né A república romana E a palavra rei Tanto é que O termo rei Voltou a ser figurado ali No império romano Acho que se não me engano Seis séculos depois né Então Realmente o termo rei Não era utilizado né Entende-se que Pedro por ser um judeu né Ele falava de rei Falou de reis aqui Voltando né Como um rei perfeito né Um rei que realmente busca A vontade de Deus E aqui Versículo 14 vai falar Repetindo aqui Porque o rei como soberano Quero os governantes Como enviados por ele Para o castigo dos malfeitores E para favorecer pessoas honestas né Então Se não é Para castigar os malfeitores Se não é para Castigar os maus E beneficiar os bons É Já é Já cai por terra Essa questão da Da submissão cega né Isso aqui Através da palavra de Deus né Como disse Eu não quis trazer Texto nenhum de Nem de católico Nem de evangélico Já para não ter Muita discussão Tá certo Mas assim É como eu disse Eu não estou falando Que você tem que concordar comigo E nem estou falando Que você tem que É Virar um rebelde Um revolucionário Enfim né É que é uma reflexão Realmente E a gente tem que realmente A A A Impor nossa voz né A impor a voz do cristão né A gente tem que falar Em nome de Deus Em nome da igreja E tem que se impor também né Não Engolir goela Abaixa-se tanto de coisa errada Essas arbitrariedades Que a gente está sofrendo aí Tá certo meus irmãos Agradeço Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus